Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Durante a sessão da Câmara de Vereadores de Itapes, na segunda-feira, 14 de agosto, a vice-presidente da Casa, Verônica Lencastre, e a presidente, Cátia Eribarren, afirmaram que a Brigada Militar poderá receber reforço no contingente do Pelotão. Quanto à Emenda 01 da Segurança Pública, também, pessoal, nós precisamos de segurança pública aqui. Está muito difícil o comércio trabalhar nesse momento que está acontecendo no nosso país. Então, a maioria dos comerciantes já estão trabalhando com as portas fechadas, com medo dos assaltos, pessoal. Então, eu acho que nós temos três saídas aqui, que eu já falei aqui na tribuna, que é a esquina de Itapes, é aqui que vai para o Puchá e é para as capivaras. São esses três pontos ali, que eu acho que tem que ter mesmo o cercamento eletrônico, para quê? Para nós saber o que está acontecendo. E ter mais policial, mais segurança, né, presidente Cátia, que em seguida tu dissesse na semana passada que provavelmente cinco vai vir para a Itapes. E vai fazer falta mais ainda, pessoal, porque está muito difícil. A questão dos brigadianos, que foi a última palavra que a vereadora Verônica colocou nessa tribuna, eu quero registrar que a presidente dessa casa, Cátia Ribarem, está e já conseguiu, com o governador José Ivo Sartori, na Secretaria de Segurança, que venham mais brigadianos para Itapes.